Com a moto atravessar um bar Buscar um pleito entre a confusão Llevo 10 dias de não ir ao lugar Para problemas não quero estar Entra em meu mundo de perdição Rodando duro sem direção Já não distingo sempre a lo ficção São muitos dias de fiesta Há quem quer truncar minha cruzada A policia ou a esposa brava Eu não me rio por lei ou pasão Donde eu quero, ali vou Poca cordura e liberdade A cara ao vento e a velocidade De quem te disseram que é uma perdição? Mucho gusto, aqui estou Amor, amor E o fado da castidade E do perfeito humano Minha vida é para rodar Só do Manilarso chamo Nómada urbano Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah A la hoguera con la falsedad La carretera te da la verdad De que és, de quien sos Que és realmente un amigo Locomotora no quiere frenar Llegando al borde de la seguridad Mucho alcohol Mucha acción Una guitarra e el olor a skunk Música Música Ba-ba-da-bum, ba-ba-da-bum Ba-ba-da-bum